Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você que tá chegando aqui agora no canal não se esquece de se inscrever, deixar seu like pra você acompanhar todos os vídeos que saem às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal Bom, eu comprei pra quem tá acompanhando já o canal, viu que eu comprei essa argila verde aqui ó Marisa Gonçalves, não esqueci da argila não, viu? Hoje eu vou finalmente fazer a máscara da argila Eu comprei essa argila aqui na Naturitas e é pra fazer máscara com ela porque a argila é fantástica pra tudo Ela é boa pra repor minerais na pele, ela é boa pra acalmar, pra melhorar aqui nessas bolsas e olheiras Ela é boa pra concentrar a hidratação que você faça na pele A argila é fantástica pra tudo, gente Então hoje eu vim mostrar como que eu aplico em mim e como que eu aplico também em cabine estética quando eu atendia os clientes, como que eu fazia Bom, eu tinha procurado aqui em Portugal uma gase pra fazer essa aplicação E eu não achava gase de jeito nenhum E aí acabei que eu procurei, tava olhando debaixo aqui do... Limpando o armarinho do banheiro E aqui tem uma caixinha de primeiros socorros que os proprietários deixam pros hóspedes, né? Que todo o Airbnb tem Acabei encontrando essa daqui, olha, que ela é mais ou menos a gase parecida com a do Brasil Porque todas as gases que eu comprei eram todas fechadas Eu vou até mostrar pra vocês a outra gasezinha que eu comprei aqui na farmácia Essa gase aqui no final das contas eu acabo usando só pra aplicação de produtos Porque olha o tamanhinho da gase E olha como que ela vem fechadinha Quer dizer, impossível você fazer qualquer tipo de tratamento com esse tipo de gase aqui Esse tipo de gase aqui é mesmo só pra fazer aí curativos E aí eu tô usando pra aplicar coisa no rosto, né? Porque não é realmente a gase que eu procurava, que eu tinha, que eu encontrava no Brasil Pra fazer esses tratamentos Então eu vou usar essa gase aqui Que na verdade não é uma gase, ela tem até um pouco de elasticidade Ela é uma compressa, né? De curativo Mas eu vou usar ela que ela vai dar também E não encontrei outra, né, gente? Também tem que usar mergila, né? Porque você até pode fazer direto na pele Mas aí você vai ter que lavar o rosto Vai fazer aquela sujeirada toda Isso tem que você pode fazer antes do banho E depois tomar banho e lavar no box, né? Mas como eu já tô de banho tomado E eu vou fazer essa máscara Eu gosto de ficar com depois só passar um filtro solar Tudo é uma forma de fazer um tratamento completo Eu gosto de aplicar ela sobre a gase Porque na hora de tirar Você tira de uma forma mais tranquila, né? Mais fácil e suja menos a pele Então automaticamente faz menos sujeira aí Na hora de retirar Então eu vou fazer dessa forma Você vê como é que eu faço E você pode optar também Pra fazer ela sem a gase Também dá certo Só que daí você tem que tirar Lavando o rosto Ou tomando banho, né? E sempre com água morna pra fria Nunca água quente Bom, outra coisa que eu ia falar Dessa aplicação É que essa argila Que é na forma de eu aplicar Essa argila aqui Que é a argila verde Ela serve tanto pra peles Pra qualquer tipo de pele Pra peles secas E pra peles acneicas Então tanto na pele acneica Quanto na pele seca Essa forma de tratar De aplicar Como eu vou estar aplicando Ela é a melhor forma Que eu apliquei em todos os casos Mas quando a pessoa Tem a pele muito oleosa Tem aquela concentração de óleo Que fica brilhando na pele Você fazendo ela mais líquida E aplicando com o pincel Ela tem uma ação Pra controle de oleosidade maior Do que dessa forma Que a gente vai estar fazendo Essa forma aqui é o ideal mesmo É pra cicatrização de acne Ela age como antibactericida Ela cura a acne Lógico O processo acneico Você tem que fazer Extração das pússulas Dos comedões É todo um trabalho Além da máscara de argila Agora nas peles mais envelhecidas Nas peles que você quer Apenas fazer uma hidratação Você pode aplicar Dessa forma que eu vou aplicar Aqui também Que ela dá um excelente resultado Eu vou abaixar agora aqui Pra mostrar pra vocês Como que eu preparo a máscara E a concentração que ela fica A textura que ela fica Ela fica como uma massa de bolo Mais pra durinha Do que pra mole Aí pra aplicar Mas ela não pode ser muito dura também Senão daí você não consegue Fazer ela fixar na gase Tá? Então pera um pouquinho Que eu vou preparar aqui Vocês vão ver mais ou menos aí Como que você A consistência que ela fica Você pode fazer ela também Com soro fisiológico Com água micelar Água termal Água de rosas Mas eu vou fazer a aula Com água filtrada só É... Que também dá um bom resultado Porque é só a própria argila mesmo Ela já tem uma ação Muito benéfica na pele Então eu vou fazer com água filtrada E vou mostrar pra vocês aqui Tá? Então vou ajeitar a câmera aqui A gente já fala Bom, então aqui nós vamos pegar A nossa argila Eu vou pegar sempre com uma colher De plástico Ou de pau Tá? E o potinho também Sempre ideal Que seja ou de plástico Ou de madeira Aqui nós vamos colocar Pro meu rosto Eu coloco aproximadamente Umas quatro colheres De sopa cheias De argila Então aqui nós vamos colocar Mais ou menos aí Umas seis Sete colherinhas Dessa daqui Tá? Essa argila aqui Eu não conheço É a primeira vez Que eu tô usando ela Eu não sei Como é que é a textura dela Tá, gente? Eu vou preparar ela aqui Devagarinho E é o primeiro teste Que eu tô fazendo Na argila Junto com vocês Aí agora eu vou pegar Água, gente É água Filtrada mesmo Ó, tá? Água que eu bebo Tá? Vou colocar água Aos poucos Pra não Ficar muito mole Tá? Então eu vou colocando A água E vou mexendo A argila Pra ela ficar Tipo uma massinha De bolo E se você ver Que você colocou Água demais Você pode aumentar Depois Com a argila Mesmo, tá? Aí nós vamos mexendo Aqui ela Até ela formar Uma massa Aqui eu já vou pegar Minha espátula Pra mexer Porque essa colherzinha Ela é meio fraca Ela serve mesmo Aí só mesmo Pra pegar a argila seca Tá? Na verdade É que nenhum Desses produtos Que eu tenho aqui É produto Que é profissional, né? Porque eu não achei E quando a gente Acha profissional Aqui é muito caro Né, gente? Aí eu improvisei Fui ali Na casa da China Comprei essa aqui Que é uma espátula De bolo mesmo Peguei ela E falei Ah, vai ela mesmo, né? Não é pra trabalho Pra mim mesma Olha A consistência Que ela tem Ficar É assim Só que você tem Que mexer bem Pra não deixar Ela bem homogênea Tirar Esses gruminhos Aqui Que geralmente Esses grumos É porque Ela tem Argila seca Aqui dentro, tá? Mas a consistência É essa daqui Ó, gente Fica que nem Uma massa de bolo Só que mais Durinha Tá vendo? Ela não pode Ficar mais dura Do que isso daqui Senão daí Você não consegue Aplicar também, tá? Ó Essa é a consistência Então que você vai Fazer Pra aplicar A máscara No seu rosto Ai, gente Tô até Meio atordoada Hoje Porque essa noite Eu tive Vim sonho Eu não dormi Um segundo Sequer Esta noite Aqui Bom, tô usando Então aquela Água de rosas Aqui Pra complementar Aqui a limpeza Depois eu vou Fazer uma massagenzinha Com um creme Ou um cero Pra aplicar A máscara Por cima, tá? Bom, você faz A sua limpeza Como você está Acostumada A fazer, né? Aí no seu dia a dia Passa Seus produtos Que você está Acostumada Eu tô passando A água de rosas Porque eu comprei E achei ela Bem boinha Eu tô usando Ela sempre Agora E depois eu vou Dar prosseguimento Com os produtos Que eu tenho Mas a máscara Da argila Se você quiser Você pode fazer Até ela sem nada É só limpar Bem a pele E aplicar ela Que ela já Dá um resultado Fantástico Olha, gente Eu Se você quiser Aplicar sobre os olhos Também Você pode Tá? Nas pálpebras Eu não gosto De aplicar Uma porque ele gruda Na sobrancelha Depois pra limpar É complicado Tá? Então eu não gosto De usar Em cima dos olhos Mas não tem Nenhuma contraindicação Também Se você usar No total Aí da pele Tá? Bom, agora que eu passei Aqui a loçãozinha tônica Eu faço Um afloramento Todo tratamento Que você for fazer De estética Você faz Massagens Você faz Tamborilamento Tudo pra estimular A circulação Daquela região Ajudar na drenagem Também Dos líquidos Ali daquela região Tá? E tudo isso Vai complementar O tratamento Tá? Bom Apliquei aqui Fiz o Tamborilamento Que chama Floramento Também Agora eu vou aplicar Duas gotinhas Daquele serum Que eu uso Pra minhas olheiras Que eu uso Todos os dias Então eu vou aplicar Ele na região Dos olhos E vou também Fazer uma massagem Aqui, tá? Fiz aqui A massagenzinha Na região dos olhos Vou aplicar o serum Aquele de DNA Que eu também Tô usando Ele todos os dias E também Vou fazer Uma massagem Suave Se você achar Que a sua pele Tá muito desidratada Você pode usar Um creme mais Concentrado Por exemplo No meu caso Eu tenho aqui O creme Nivea Também Que eu uso Bastante Aqui em Portugal Porque aqui Como a pele Da gente Acabar ressecando Um pouquinho mais No frio Então eu tenho Sempre o creme Nivea Também Aqui o creme Nivea É fantástico Viu gente? Apesar que isso é um creme antigo Mas é um creme muito bom Então você pode fazer Massagens assim Circulares Só pra penetrar O creme Tá? Aqui sempre trazendo Pra cá Aqui pra cima Que é gostoso A gente fazer Esse tratamento Que alguém faça Pra gente Né? Mas se você não tem Também quem faça Bom gente Aí agora Você pode Já colocar Gás Que eu já deixei Cortada No tamanho Do meu rosto Quando eu estou Atendendo A cliente Eu acabo colocando Um algodãozinho Em cada olho Pra Ela ficar relaxada Né? Mas como aqui Eu tô Fazendo em mim mesma Gente Aqui eu vou ter que olhar Na No espelho Não vai ter jeito Tá? Daí eu mostro Pra vocês Vão dando uma olhadinha Aqui Porque é ruim Que essa gasa Aqui A gente não enxerga Também com ela Sabe? Então você vê Que você aplica Uma quantidadezinha Grossa Tá? Não pode aplicar Muito fina Porque senão Depois na hora Ela penetra Tudo dentro da pele Fica suja Do mesmo jeito A pele Tá? É Essa gasa Aqui Não deu muito certo Também não Viu gente? Ser sincera Com vocês Não 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 Gente, a minha... A vida como ela é, né? Não deu certo essa gase aí. Caiu tudo, caiu na minha roupa, caiu tudo. Eu vou pegar o restinho de argila que tem aqui, já que tá tudo sujo mesmo, e vou aplicar aqui. Essa gase não é aquela. Essa gase, ela estica e aí você... Ela cai do rosto, sabe? Não é a gase certa. Então, já que tá tudo sujo mesmo, vou aplicar aqui. E... A vida não quer fazer uma coisa certinha. No final das contas... Olha só. Bristeza, né? Bom, quando você vai fazer assim direto na pele, também, você pode até fazer. Só que, como eu disse, demora um pouquinho mais pra limpar, gente. E também, você não pode deixar ela secar. Porque daí, se você deixa ela secar, ela resseca muito a pele, tá? Então, aqui, olha... Aplica ela assim, meio grossinha, tá? A única coisa que vai ser é que vai dar trabalho pra tirar, né, gente? Ela não tem problema também. Mas eu não gosto de aplicar sem gase, não. Mas aquela gase ali, na verdade, ela não é gase. Mas ela é um... Com pressa, né? A vida como ela é, né, gente? Às vezes não dá certo as coisas, né? Olha, gente. Você vê que ela fica grossinha, tá? E não pode deixar secar no rosto. Se você tiver um spray pra você ir borrifando a água, ou mesmo alguma loção, aqui, água termal, tudo ela é melhor, tá? Bom, vou esperar uns minutinhos. Não vou nem deixar 30 minutos, porque se eu deixar ela vai secar e eu tenho que tirar antes, tá? Infelizmente, gente, queria mostrar com a gase pra vocês, mas não deu certo, né? Não vou deixar de fazer também, porque às vezes não dá certo mesmo, né? Por aqui perto dessa olheira minha aqui, ó. Ver se eu diminuo essa bolsa, pelo menos, já que eu tô sujando tudo, né? Hum, nos locais que tão mais sequinho, você vai amedecendo, tá? Caso aqui eu tô amedecendo com aquele leite de rosa. Pra não deixar secar, tá? Bom, gente, já passou aí 20 minutos. Eu vou tirar, só que como eu, ó, sujei bem aqui, ó, sujou o cabelo, tudo. Aquela gase que não deu certo, né? Então, pra eu tirar isso aqui na pia, vai fazer muito sujeira. O que a gente corre pelo braço. Então, já vou tomar outro banho também, já tiro no banho. E venho complementar aqui o vídeo, mostrando a finalização. Que eu vou finalizar só com fio de solar mesmo. Vocês viram que ela não secou? Aqui, ó, já tá secandinho, mas eu não deixei secar muito. Eu fui ali, humedeci. Humedeci com água de rosa, depois eu fui molhar um pouquinho com água também. O importante é não deixá-la secar no rosto. Você tem que tá sempre com ela úmida. Se você tiver um borrifador, melhor ainda. É que eu não tinha aqui, né? Tive que improvisar. Então, realmente, aí a minha... O meu vídeo de hoje não deu muito certo. Porque eu queria mostrar uma aplicação em cima da gase. E acabou que não era uma gase. Ela acabou pesando na compressa. Aí ela acabou fazendo a compressa cair, né? Então, a compressa não parava no rosto. A gase, ela para, porque ela é bem levinha. Então, o peso da argila segura ela na pele. A compressa não deu certo, infelizmente. Bom, vou tomar um banhozinho e volto para mostrar como é que ficou a pele, tá? Bom, gente, ó. Tomei um banho, tirei a máscara, chegou a grudar até no cabelo, gente. Vocês não acreditam lá o box, como é que ficou com aquele montoeira de argila lá. Realmente, sem a gase, ela dá um pouco mais de trabalho. Mas a pele fica muito bonita também, viu, gente? Fica macia. Agora, é só finalizar com o filtrinho solar. Apesar de que eu não gosto, por exemplo, que nem agora no banho, eu acabei jogando muita água no rosto para tirar, né, a argila. Sendo que se eu aplicasse com a gase, é só levantar a gase e tirar o excesso. Mas aqui a vida como ela é, né, gente? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Essa gase que eu tenho aqui em Portugal não é a gase adequada, porque na verdade não é nem uma gase. Ela é uma compressa, né? Mas estamos aí para mostrar tudo, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Gostaria que tivesse dado. Se você visse o banheiro, como é que ficou, desanima qualquer um a fazer, viu? Isso que quando você vai ser atendida no local, tudo, a pessoa faz com gase e tudo, porque fica muito mais fácil para limpar, né, gente? Olha, até aquela manchinha que estava mais profunda, ó. Mesmo quando eu fiz a aplicação de Skin Booster, ela já deu uma melhorada nessa mancha aqui dessa olheira, mas você veja que antes como é que estava e agora quanto já melhorou ali as bolsas que estavam e também o aspecto de cansado que estava a pele, né? Então, realmente, gente, a máscara de argila vale sempre a pena fazer. Mas você já sabe que quando você faz não é em cima da gase, para limpar ela é bem chatinha mesmo. Mas compensa, né, gente? Porque é uma máscara barata, é um produto aí que tem bastante propriedades, né? Que tem argila, bastante óleo e elementos, que repõe minerais aí na pele. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, né? Realmente com a gase, com esta compressa aqui não deu certo, porque ela tem essa elasticidade aqui, ó, e ela não para na pele. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da argila em si, porque realmente a aplicação não foi legal, né? Mas a pele fica bonita, viu, gente? Vale a pena. Faz uma sujeirinha na hora do banho ali de tirar, mas compensa, tá? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui de estar comigo mais um dia aqui. Marisa Gonçalves, sinto muito, não deu certo com a gase, mas pode usar argila, que a argila é boa, tá? De qualquer modo que você use, com gase ou sem, desde que você não deixe ela secar na pele, aí você pode aplicar de qualquer forma, e depois na hora de tirar, tirar com água morna para fria, tá bom? Gente, eu deixo um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, amanhã às 17 horas do Brasil. Beijinho, tchau!